E essa aqui vai com uma pessoa especial, no lado esquerdo do peito Eu e você, você e eu Eu e você, baby, você e eu Você sabe que eu te gosto assim Vem pra ficar aqui junto de mim Quero te tocar, te fazer minha queen Sentir o seu corpo fervendo em mim Mulher, de verdade é você, meu bem Alegra o meu dia, me faz ir além Eleva minha alma e me deixa zen Beleza como a sua não tem pra ninguém Sua essência é exemplo de mulher Não anda por aí como uma qualquer Sabe se cortar, seja onde estiver Sempre imperial, a rainha de fé Seu sorriso já diz tudo o que eu quero ouvir Todo dia como a nossa só tem essa aqui Olha nos meus olhos e me deixa sentir Tô na felicidade de estar junto a ti Eu e você, você e eu Eu e você, baby, você e eu Eu e você, você e eu Eu e você, baby, você e eu Obrigado.